Gente, hoje eu tô muito feliz, porque eu vou falar com o meu médico, o cirurgião plástico, e eu adoro falar sobre cirurgia plástica. A gente sabe que o Brasil é referência, e quando se fala em cirurgia plástica, a gente fala também agora dos homens. Doutor Dacio Gata, tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pelo convite. É sempre um prazer recebê-lo, ainda mais o senhor que vai cuidar de mim amanhã. Doutor, hoje os homens também estão procurando muito sobre procedimentos cirúrgicos, né? Tem, tem muita... a procura principal de homens é parte de lipoaspiração, né? Ou ginecomastia, que é a retirada de glândula mamária no homem, né? Mas tem aumentado sim. Na verdade, talvez é uma exposição maior da procura, né? Às vezes já tinha uma certa procura, mas agora o pessoal sabe mais, né? Mas vamos falar de nós, mulheres enlouquecidas, todas querendo fazer cirurgia plástica. A mulher sempre arruma uma coisinha, né, doutor? Sim, sempre. Sim. Então vamos... sempre. Então vamos falar sobre mastopexia com prótese. Bom, primeiro pra entender, a mastopexia é aquela cirurgia com o T. Isso. Tá, fala um pouquinho pra gente da mastopexia com prótese. Tá. A mastopexia com prótese, ela serve pra melhorar a flacidez mamária, elevação de mama, que a maioria das vezes é ocasionada depois de uma gestação, depois de uma amamentação, né? Que a mama fica volumosa e depois volta da amamentação e fica com queda, né? Sim. Tanto da areola, a pele muito flácida, então a mastopexia é a única cirurgia pra elevação. Agora, a questão da prótese, ela tá funcionando com um aumento mamário. Então pode ser associada a mastopexia ou pode ser feito sem a colocação de prótese, né? Além de gestante, né, da pessoa depois que tem filho, tem a questão de pessoas que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica. Acontece também da pessoa precisar fazer uma cirurgia de mastopexia por causa da pele? É que quando a pessoa fez a bariátrica, ela perdeu muito volume de mama, porque a mama também é composta por gordura, não é só glândula mamária. Então na perda volumétrica, acaba que é um caso semelhante de uma gestação, né, depois de uma amamentação. Então a mama cede e fica com muita pele. Agora, qual a diferença entre mastopexia e mamoplastia? Tá. O termo mastopexia, a gente utiliza mais pra falar que é uma elevação mamária, tá? Mamoplastia é um nome genérico que significa cirurgia de mama. Só que a cirurgia de mama, ela pode ser feita um aumento, uma elevação ou uma redução, né? Então quando a gente fala mamoplastia só, puramente, eu não consigo te dizer qual cirurgia que a paciente tá fazendo. Tá? Então vamos supor, redução mamária, né? Pode ser falado redução mamária, que é o mais popular, ou também mamoplastia de redução. Ah, porque daí você indica o tipo de cirurgia. Agora uma pessoa que tá puramente aumentando a mama, com uma colocação de prótese, sem mastopexia, tá? Não está errado falar mamoplastia de aumento. Entendi. Tá? Agora a mastopexia acaba sendo também um tipo de mamoplastia, só que é a mamoplastia de elevação. Então, mamoplastia é como se fosse um termo geral de uma cirurgia mamária, né? Só que tem que especificar qual tipo de cirurgia mamária que vai ser feita. Agora uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa que faz a mastopexia com prótese, engravida e aí vai ter a questão da amamentação. Ela pode prejudicar a amamentação? Tá. A amamentação, ela é difícil de ter um prejuízo à amamentação. Mas a partir do momento que tem cicatriz na mama, né? Cicatriz na mama que eu digo no tecido mamário, né? Sim. Que seja numa redução mamária ou numa elevação. Então acaba que não é só na pele que forma a cicatriz. Na parte da glândula mamária, a gente tem que dar uns pontos pra moldar a mama, né? Sim. E vai formar uma cicatriz por dentro também. Existe o reposicionamento da altura da areola também, que ocasiona uma cicatriz ao redor da areola. Então tudo isso pode interferir numa futura amamentação. Pode mesmo. Pode interferir. É raro, mas pode. Mas não é uma obrigação. Então uma pessoa que tem mamoplastia, seja redução ou elevação, ela a maioria das vezes consegue amamentar. Só que pode ter uma certa dificuldade, conseguir mais de um lado do que do outro. O pior das hipóteses é quando não consegue amamentar em nenhum dos dois lados. O que não é comum. Não, não é comum. É muito raro acontecer isso. Mas eu acho que quando a pessoa tem a intenção de ter filho, por exemplo, né? Acho que o ideal é esperar, fazer tudo, né? Que nem eu, por exemplo, preciso trocar a prótese. Faz 15 anos a gente conversou sobre isso. E 15 anos tem que trocar a prótese. A minha prótese, por causa do volume da mama com o leite, hoje a prótese acabou, né? Que sendo menor pelo acesso de pele. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, no meu caso, eu optei por primeiro engravidar, ter filho, sabe? Assim, já tinha que trocar a prótese, mas eu esperei passar por todo esse processo pra na hora certa falar, não, agora eu vou cuidar de mim, não vou mais ter filho e tal. Porque pode comprometer o resultado depois também, né? Que tem filho. É que uma pessoa que, né, vamos supor que tinha prótese, depois engravidou, e daí depois fez a mastopexia, com a troca de prótese ou não, né? É... engravida depois da mastopexia. Então a mama vai perder o resultado novamente. É isso. E daí depois precisa fazer uma nova mastopexia pra melhorar o aspecto, né? Só que na cirurgia mamária tem um certo limite de indicações de quantidade de vezes que dá pra ficar fazendo uma mastopexia pra ter um resultado bom. Porque a partir de certo momento, isso aí não é pelo número de cirurgias, né? Porque é muito individual isso. Mas pode ser que nas últimas o resultado seja... Tecnicamente já é mais difícil, né? E também o resultado não vai ficar igual uma primeira mastopexia. Entendi. Mulherada, faz os filhos tudo, depois você expõe os coisas tudo no lugar. É a melhor coisa que tem. É melhor, é melhor ter, assim, ter os filhos primeiro. Aí faz o MAM Makeover. Se você quiser saber sobre o que é o MAM Makeover, você pode acessar aqui na nossa galeria de vídeos na TV Caras, que o doutor já falou sobre esse procedimento, que é pra mulheres que já tiveram filhos. Agora vamos falar de sensibilidade mamária. Eu já ouvi dizer que tem mulheres que perdem a sensibilidade depois de uma cirurgia na mama. E eu quero saber se na mastopexia isso é comum, isso pode acontecer. Na verdade, qualquer cirurgia, não só na mama, mas em qualquer parte do corpo, a partir do momento que tem uma cicatriz, não só na pele, mas um pouquinho na parte da gordura, da musculatura, ela, pra fazer a cirurgia, precisa seccionar alguns nervos ali da região. Que são, muitas vezes, na cirurgia a gente não consegue visualizá-los, né? Que são muito pequenos, assim. E, infelizmente, pode ter uma alteração na sensibilidade daquela região. Então, a gente tá falando sobre cirurgia mamária. Sim. Então, mesmo que não faça uma mastopexia, né? É só o fato de colocar uma prótese, né? Que é uma cirurgia de menor porte, também pode ocasionar uma alteração de sensibilidade, tá? Nas primeiras semanas da cirurgia, essa alteração é bem acentuada, tá? Ao longo dessas semanas de recuperação, a sensibilidade vai melhorando gradativamente, mas não dá pra te dizer que vai ficar igual como era a sensibilidade antes da cirurgia. Ah, pode sofrer uma alteração. Sempre tem uma alteração. Agora, dizer que não sente mais a mama, que não tem nenhum tipo de sensibilidade na mama, isso é muito difícil de acontecer. Entendi. É igual uma pessoa que tem, a gente falando de filhos, né? Cesárea, né? Ah, você fica sem sentir ali no lugar da região, tem só. Exatamente. Então, na cesárea, as pessoas, na hora que passa a mão próxima, a cicatriz, tem umas regiões que podem até ficar mais sensíveis, ou regiões que podem ficar mais dormentes, né? É essa a sensação que eu tenho de dormentes. Isso é porque fez a cirurgia ali, né, na região da cesárea, que fica dessa forma. Agora, na mama também, né, pode ocorrer tudo isso, tá? Mas no início, como eu disse anteriormente, no início é mais acentuada essa alteração. Depois melhora. Agora, uma pergunta que eu já vi muito na minha rede social e até uma curiosidade também, o pessoal fala das cirurgias de mastopexia, que tem o T, que tem o L. Quais são os tipos de cortes ali, de cicatrizes, doutor? É, a indicação da técnica cirúrgica, do formato final da cicatriz, ela é muito individual, tá? A grosso modo, né, a maioria das pacientes se beneficiam do T invertido, tá? Que é a cirurgia que a gente consegue tirar a maior quantidade de pele em mamas que tem muita flacidez. É a maior quantidade no T invertido. É, no T invertido. Agora, existe técnica de L, né, que na verdade só no lugar do T, né, ou fica um L só, né? Então, não muda tanto. Mas por que o L? Ah, é uma técnica. Menos pele? É, então, é individual isso da mama, né? Mas é menos pele. Acaba saindo um pouco menos. Então, em mulheres que não tem tanta flacidez, né, tem um pouco menos de pele, talvez seria uma boa indicação. Existe também a mastopexia pele areolar, né, que fica só ao redor da areola, circunferencial. Mas dá pra tirar a pele e deixar só ao redor da areola? Então, por isso que a indicação é muito individual. Nossa. Tem que ter pouca pele. Ah, tá. Entendeu? Não adianta ter muita pele e querer compensar toda uma cicatriz circular, que não vai dar certo. Então, pouca pele, de repente, areola, dá pra fazer pela areola. Médio, um L, vamos falar, a grosso modo. E um excesso maior de pele, aí que se aproveita mais a retirada de pele, a mastopexia inteira. E outra coisa também, né, do ao redor da areola, tá? A mama não pode ter sofrido tanta queda. Porque ao redor da areola, na cirurgia a gente não consegue elevar tanto a areola. Entendi. Então, tem que ser aquelas mulheres que tiveram filhos, tem uma pequena flacidez e a areola não teve tanta queda. Porque senão não tem como reposicionar. Entendi. Tá, então daí tem que ser ou L ou T invertido. Doutora, a prótese precisa realmente trocar depois de um tempo? Porque, por exemplo, eu vou fazer a troca da prótese, mas tem um motivo da minha prótese estar girando e tudo mais. Mas tem que realmente trocar depois de um tempo ou não? Dependendo da marca, enfim, não é necessário. Isso aí, em próteses muito antigas, né, que antigamente o gel do silicone, ele era muito líquido. Entendi. Então, eu já operei pacientes que tinham extravasamento desse gel, né, e na hora que abri a cápsula da prótese ali, o gel estava tudo desfeito, tá? Agora, as próteses atuais, né, talvez com melhora da fabricação, da tecnologia para a fabricação, o gel é muito coeso, muito rígido. Então, mesmo que tenha uma pequena ruptura da prótese, o gel extravasa muito pouco, tá? Então, não causa tanto problema, tá bom? Então, a orientação atual que eu dou para minhas pacientes é exame, pelo menos uma vez por ano, um tração de mama, para ver se a prótese está tudo bem. Se tiver tudo ok nos exames anuais, né, não tem obrigatoriedade pelo tempo para fazer a troca da prótese. Doutor, quero te dar parabéns porque nós falamos sobre abdominoplastia no último programa aqui na TV Caras e nós ficamos aí em primeiro lugar como uma das informações mais lidas aqui na TV Caras. Parabéns, a sua entrevista foi muito boa. Obrigado. As pessoas gostam muito de cirurgia plástica e eu espero que a gente continue liderando o ranking de primeiro lugar de notícias mais lidas aqui na TV Caras. E para encerrar, a pergunta que não quer calar. Quem não pode fazer? Quem não tem indicação para mastopexia? Quem não tem indicação é quem não tem flacidez suficiente para aquela cirurgia. Algumas vezes, a paciente pode ter engravidado duas, três vezes, só que pela genética, pelo biotipo da mama, ela não apresenta tanta queda. Então, nesses casos, não é possível fazer a cirurgia. Então, no máximo, um aumento com uma colocação de prótese, porque pode ocasionar complicações graves no pós-operatório, se indicar uma mastopexia numa mama que não tem tanta pele. Entendi. E o principal é quando a areola da paciente é muito larga. Em areolas muito largas, a cicatriz fica muito forçada. Então, tem o risco alto de abertura de toda a ferida da mama. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa, trazendo informações importantes. Lembrando que o Dr. Daccio Agata é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, ele traz assuntos com responsabilidade, com ética. E sempre orientando o que é realmente ideal na hora de procurar um cirurgião plástico. E quais são os riscos, tratamentos, formas. É sempre importante lembrar que a gente não pode ter a vaidade a qualquer custo, tá? Então, quer saber mais informações? Acesse também o nosso canal, o portal Programa Saúde Você. Se você nos siga nas redes sociais, vocês vão conhecer todos os especialistas que estão aqui no Programa Saúde Você na TV Caras. E aqui na TV Caras, nós vamos liderar, continuando em primeiro lugar no ranking. Aí, como as entrevistas mais lidas pelos nossos telespectadores aqui do site da Caras. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Segunda-feira, espero vocês. Um beijo e uma ótima semana. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto